Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Soulslike. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios Soulslike, porque nós temos que comentar aqui e assistir com vocês, na verdade, um trailer aí recém-revelado de Demon's Souls, cara, nesse sabadão que, olha, esse jogo, à medida que o tempo vem passando, tudo que eles vêm mostrando sobre ele, vem surpreendendo muita gente, ele é um remake desse jogo clássico aí que está chegando para o Playstation 5 na nova geração, e, rapaz, eu que não sou um cara tão fã do gênero Soulslike, assim, eu estou de veras empolgado para poder conferir mais, jogar esse negócio, trazer em lives aqui para vocês, e a gente vai conferir esse videozinho aqui, que eles mostram bastante coisas em detalhes do jogo que eles estão fazendo para essa nova geração, beleza? Mas, antes de continuar, você já sabe o procedimento, tá aqui a sua espada aí no like, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, camelô.net, a nossa plataforma roxa de lives, e os nossos grupos do Telegram e do Discord, está tudo aqui embaixo no comentário fixado, e as redes sociais minhas e do Alanios, que estão sempre aparecendo aqui para vocês, meus amigos, no Insta e no Twitter, onde a gente tem uma interação muito maior com a galera também, beleza? Então vamos lá, Alanios, deixa eu trocar a minha tela aqui para essa galera maravilhosa poder ver esse trailer junto com a gente. Lembrando, pessoal, o trailer está em inglês, mas ele tem legendas em português passando aqui. Então, a gente vai conferindo junto, lendo aqui o que eles têm a dizer, e fazendo alguns comentários em cima, e dar a nossa opinião breve depois ali do que a gente vai ver, porque são 12 minutos de vídeo. Então, sem mais delongas, Alanios, bora lá, meu amigo. Olá, eu sou o Gavin Moore, diretor criativo para Demon's Souls. Isso é uma remake de escopo e ambição, transformando um clássico de Playstation Cláss em um adorado clássico de Playstation Clássico, olha, é uma produção de Playstation Clássico. Em todos os respectos, os looks da Demon's Souls, os sonhos e se sentem bem à casa nesta próxima geração de consoles, nice. Olha a customização. Ai, que bonito esse detalhe, mano. Tá bacana, né? Olha. E isso inclui o poder e a variedade que você está controlando no criador de personagem, de customização facial até tipo de cabelo. Há muitas milhares de permutações para você explorar. Nossa, mano. É, combinação aqui não falta, né? Pois é, você viu, ele falou milhares de permutações, mano, para você modificar o seu personagem. Será que vai dar para a gente poder criar um Alanios e um Caio aí dentro? Ah, não duvido, não. O Nexus é como você chegará para o game's 5 artes, cada de que leva a uma terra diferente em Volataria. Há também muitos NPCs aqui, que são uma parte clara da experiência de história. história de história, nós fomos felizes de trazer muitos dos personagens originales para levar seus roles icônicos. Agora, vamos entrar no primeiro artesão, o artesão do pequeno rei, e começar a nossa jornada nas portas de Volataria. Ele vai começar uma jornada ali agora. Deu uma atrasada na legenda, mas pelo menos foi bem rápido. Fumaça, velho. É, tá foda, não tá, mano? Fumaça. Olha esse dragão, mano. Oi, que bom. Eu gosto de dragão, hein, mano. Na moral. Também acho foda, cara. Ó, caralho. Pô, parece o dragão... Caraca, mano, o bicho tá papando, Alanios. Oi, olha só. Nossa, meu irmão. Que guloso, velho. E ele tá com um monte de corpos ali na boca, você viu? Pois é. Guloso pra caralho. Espero que seja a mãe queira levar com os filhotinhos. Pois é. Ele tá idêntico ao dragão do Dragão Dogma. Não sei se você já jogou, mas é idêntico a esse daí. Não cheguei a jogar. Agora eu começo o verdadeiro de monçoso, falou ali, ó. Ataques, bloqueios e visos e visos e visos. Nossa, qual isso foi? Ele vai encontrar onde está. E o que vai dar aquela bagaça. Olha, olha a qualidade de movimentação dessa bagaça. Enquanto, mesmo esses inimigos mais primeiros podem pose uma perda se o jogador perde o seu foco. Olha, ele explicou ali que esses inimigos, eles são bem tranquilinhos de enfrentar, tem um padrão de ataque muito tranquilo. Mas são só os primeiros inimigos, né, mano? É, pois é. É, ele tá falando que não mudaram nada no comportamento desses inimigos, né? Continua sendo um pé no saco, gente. É, eles falaram ali que é 60 FPS, as animações não mudaram tanto, mas o comportamento... Quer dizer, as animações foram refeitas, mas o combate, ele permanece o mesmo, né, mano? A gente vê no simples, ele correndo, cara. Tá muito bem feito. Sim, tá muito bem feito. Ele acabou de comentar ali com uma coisa que a gente... É, você viu? É... Uma coisa que acontece muito nesses Souls Likes, que é... Um pequeno erro pode te levar à morte. A gente já tá acostumado com esse tipo de jogo, né? É, pois é. Mas que tá bonito esse negócio. Tá, meu amigo. Bonito demais, cara. Eu tô muito animado, velho. Na sala, brilhando tudo. Sim. Que da hora, cara. Jogar isso no PS5. Olha só, esse inimigo já chegou entrando ali com a porrada. Ó, modo desempenho, 60 frames e 4K. É, o jogo tá lindo, cara. Ah, uma opção cinemática, só que com 30 frames e 4K nativo, ó. O jogo é um banquete para os cientistas, porque ele é de massa, velho. Legal, cara. Então a gente pode optar. É uma pedida por mil de vida, Kai. É. Bidinha do garoto tá indo lá pro fim já, fi. Nossa, a fumaceira de novo. É. Nossa senhora, mano. Meu pulmão. Tacou fogo no bico. Ele defendeu ali, caralho. Escudo bom, escudo bom. Mano, imagina, imagina eu jogar faz uma fobia com os visual desses, assim, velho. Sim. Não, não quero. Não quero. Tempeste 3D, áudio do PS5, ó. Ah, é isso que tá bom. Caraca, meu irmão. Se arrastando pra molha no Vale da Perdição. Que doido, mano. Eles tão falando dos efeitos sonoros que eles aplicaram lá, por conta desse sistema de áudio robusto que o PS5 tem, né? O Tempeste 3D que ele falou. É, não, ele vai ficar muito louco jogar isso daí num lugar mais escuro, assim, sabe? Com os inimigos e tal. Você localizar eles pelo som, cara. Ixi. Ele tá falando do sistema áptico ali, ó. Do controle tátil, né? Pra você sentir mais o peso do combate, mano. É, isso é uma coisa que me deixa curioso, cara. Você vai poder me falar depois como é que é. Porque eu não faço a mínima ideia de o que que eles inventaram. Pra você bater e sentir na mão ali, ó. Pois é. Cara, olha esse demônio, mano. A iluminação em tempo real e os efeitos de partículas, bem como a arena mortal redesenhada, resulta em uma batalha espetacular em meio ao fogo. Sim, a gente tinha visto um trailer recente mostrando batalhas assim. Olha que coisa impressionante, cara. Falando da trilha sonora que eles usaram nessa luta, ó. Refizemos os arranjos e a orquestra para recriar a incrível trilha sonora de Shunsuke. 120 músicos de alto nível, mano. Gravando nos famosos Air Studios em Londres. Olha essa luta, cara. Olha os detalhes do cara pegando fogo, Alânio. É, eu tô vendo na armadura ali uns pedaços brilhando. Olha isso, cara. Cara, jogar isso em 4K no PlayStation 5 vai ser uma coisa lindíssima. É impressionante, mano. Olha isso, cara. Eu não tô comendo uma TV nova, né? O efeito de iluminação na lava ali no chão também é uma coisa que... São pequenos detalhes que a gente repara, mano, que são, assim, muito importantes, sabe? Sim. É verdadeira uma das dinâmicas de imersão do jogo, né? É. É uma das áreas mais populares do Demon's Souls, ó. Olha, esse daí é o tipo de bicho que geralmente você não entende muito bem o que que é. É. E agora eu vou ver direitinho, né? Olha, eles aumentaram a densidade de objetos e cenário é cheio de destroços, vasos quebrados e sucata abandonada. Ah, ele não chama. Ah, ele não chama. Esses Mind Flayers, por exemplo, castam projetos brilhantes ao longo dos corretores. E assistiu... Não tinha aquela parada? É, Sanger Things. É. Tá muito foda mesmo, cara. Dá pra perceber mesmo a quantidade de destroços e itens quebrados que tem no cenário. Pra poder deixar o negócio com esse aspecto mais de velho, de antigo, sabe? E esses monstros combinam bem com o cenário, viu? Realmente, eu tô impressionado com os efeitos de iluminação na hora que ele manda magia, sabe? Sim. Ou ela vai projetando aquela iluminação verde ali, acompanhando, tal. Um fogo junto. Olha o fogo junto. Olha o fogo na tela ali. Dando uma refraçãozinha na luz. Que louco, cara. Cada classe de demônios é radicalmente diferente, olha. Mas um pouco clumsy quando você está fazendo isso. Cada classe de demônios, né? Que ele falou ali do demônios. É rápido e preciso. Eu tô explicando sobre as classes do jogo, né? É, mano. Claro. Sutileza para ele desfileir um golpe fatal. Ah, que coisa chata. Cara, olha a caveira, mano. Como é que tá bem feito, mano. Olha isso. Os pedaços de carne ali parecem no corpo ou deve ser roupa? Não sei. Acho que é carne, mano. Parece roupa. É roupa, né? É, umas armaduras, aquelas armaduras velhas, sabe? Sim. E você percebe, velho, que quando ele bate, você viu que não dá aquele efeito de te tá machucando porque tá batendo no osso, sabe? É, é. Até nisso os caras pensaram, mano. Mas eu... Mano, ela desceu rolando. Milena esqueleto aí, ó. A caveirinha manja no despedirando no negócio, mano. O timing é necessário. O rolamento é o canal. O rolamento é um pouco mais uníquo e faz o trilho de ter um perfeito backstamp, o que mais satisfatório. Isso, com certeza, mano. Você conseguir se desviar ali no tempo certo, pegar o inimigo pelas costas e dar aquela facadinha e ele poder acabar com a luta, mano. É, isso é uma coisa que foi aprimorada nas versões seguintes da franquia, né? Porque no começo a movimentação ainda era pesada, né? Vale da perdição, um dos níveis mais desafiadores do jogo. Agora, no modo de desempenho é 60 fps. Essa área foi uma particular desafiadora, porque nós queríamos preservar a ocasião desorientadora. Parece maia como a natureza das estrelas, enquanto construindo o mito da Volataria. Afinal, isso é um lugar de fora-castos e os não queridos. Nós queríamos que a vália se sentisse muito mais vivo com a Playstation 5 remédia. Nossa, mano, olha essa lama, esse extractor tão dano, bicho. Que nojo, mano. Olha esses bichos na água, velho. Que coisa gosmenta, grotesca. A fumacinha verde ali tá cheirando. É, tá envenenando o personagem, parece. Ali não tá subindo nada, né? Mas dá pra ter a sensação de que é o suficiente você não querer ficar lá, né? Olha esse bichão, mano. Manter a distância e golpear no momento certo. Usa uma arma que queima... Ah, tá. Pra poder usar uma arma e queimar o corpo dele, né? Você vê ele explicando o bicho, mano? Que é uma mistura de muitas coisas que eles foram jogando aí ao longo do tempo e foi se formando? É, eu acho da hora esse lore, mano. Você tá meio fora da câmera aí, ó, velho. Só um pouquinho. Aí, pronto. É que eu tô entrando aqui no jogo aqui, velho. Você tá entrando nos verme desse bicho ali que tá no corpo dele, né? Tô ligado. Olha os verme voando, mano. Olha isso. Você viu quando ele tenta, quando ele roda? Que nojo. Caraca, é muito bem feito, velho. Nossa, ele soltou verme ali pra tudo que é canto. Jesus. Olha isso. Obrigado, velho. O hospital não vai te resolver mais, não, meu filho. Quem é a doencinha aí, ó, de hoje em dia que tá pegando perto disso aí, velho? Incrível. Eita. Ah, velho, eu não sei... Agora foi, filho. Ficou bonitinho o efeito. Agora foi. Olha aí, aquele vislumbre. Gostinho do que chega em novembro. Demon's Souls é uma das mais celebradas gêmeas da história da Playstation Playstation. Eu achei muito impressionante, cara, o que eles apresentaram aí de visual do jogo, uma argumentação mais rápida. de multijogador síncrono e assíncrono e assíncrono. Os Dark Souls, etc. Você pegar o primeiro jogo e ver ele refeito desse jeito, cara, sabe? Com essa qualidade, ó. O combate extremamente fluido. As animações muito boas, sabe? O impacto, o sistema de partícula, de iluminação. Porra, a ambientação do negócio. Os caras tão caprichando muito, cara. Eu acho muito legal porque eles tão respeitando o que o jogo foi no Playstation 3, né? O que todo mundo jogou e tal. O que todo mundo amou no Demon's Souls aí. Tão trazendo ele pra essa nova geração completamente refeito. Mas, assim, como a gente já disse, né? Respeitando a sua essência. Igual eles explicaram ali. Eles refizeram diversos dos efeitos e tudo mais. Só que o combate, ele continua basicamente o mesmo, entendeu? Você vai ter a mesma sensação de quando você jogava o Demon's Souls no PS3. Só que agora com gráficos mais aprimorados, entendeu? E eles estarem fazendo esse esquema também do modo desempenho, do modo cinemático ali. Mesmo que você perca um pouco no esquema de frames do jogo, né? Que no modo cinemático ele vai rodar a 30 FPS com 4K nativo aí. Enquanto o outro é 60 FPS. Eu acho que esse jogo vai casar muito bem pra os dois tipos de jogadores, né? Que prezam mais pelo desempenho ou aqueles que prezam mais pela qualidade. E deu pra poder perceber o carinho que eles estão empregando, assim. Tanto nos cenários quanto nos personagens, movimentação. A trilha sonora, os efeitos, mano, que eles comentaram ali. O quanto eles estão trabalhando dentro desses cenários pra poder torná-los, assim, mais vivos. Mais assustadores, como eles comentaram ali. Alguns ali, o Vale da Perdição, por exemplo, né? Que é um dos mais famosos dentro do Demon's Souls aí. A forma como eles estão construindo ali os bichos. A escuridão que esses cenários trazem. Poder deixar a gente com aquele sentimento, não só claustrofóbico, mas de medo mesmo, cara. Do que a gente vai encontrar na próxima esquina ali, sabe? Então eu tô muito ansioso pra poder jogar esse jogo no PlayStation 5, mano. E olha que eu não sou tão fã, assim, de só os likes. Então deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam aí desse trailerzinho do Demon's Souls aqui. Tá muito bacana mesmo. Quero saber a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça, normalmente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada, bolinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, 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 tchau.